Um choro incontrolável, uma dor que amarga a vida de uma família inteira. Agora perdemos um grande amigo, né? Um grande amigo. Não tem mais o que falar, não. Cícero João dos Santos tinha 61 anos. Era um homem forte que vivia na companhia da família e dos amigos. Ele podia fazer para a pessoa e fazer, tá bom? Ele gostava de tocar violão, saia para ele. Cantar, empregar e tudo. Uma pessoa muito querida por tudo. Muito querida. O aposentado morava em Cubatão, cidade da Baixada Santista. Religioso, sempre estava com a esposa, participando de eventos da Igreja Católica. E foi em mais um dia de reunião com os amigos da igreja que seu Cícero foi vítima de um assalto. Desesperado, tentou proteger a mulher que tanto amava. Mas a reação acabou em tragédia. Datena, Cícero e a esposa passavam por esta rua. Estavam a caminho do grupo de oração. O aposentado carregava um violão, celular e outros pertences. Quando, de repente, bem neste local, ele foi surpreendido pelo bandido. Ele entregou o aparelho telefônico. A esposa, assustada, correu e entrou em uma das casas para se proteger. Mas Cícero resolveu reagir. Pegou o violão e bateu no criminoso. Foi neste momento que o ladrão, então, sacou a arma e atirou na vítima. Um dos tiros acertou a cabeça de seu Cícero, que morreu na hora. A esposa, mesmo em choque, conseguiu pegar a mochila do bandido que tinha caído no chão. Atitude que ajudou a polícia a identificar e prender o ladrão. A pessoa que muito ele vivia na igreja, era uma pessoa católica, ele e a esposa dele. Estou me segurando para não chorar, sabe? Mas que foi triste para mim, está sendo triste. Ele é um amigo muito bom, sabe? O coração está apertado. Está apertado, está apertado.